Olá pessoal, beleza? França, resenha de Davi César aqui, ó, show de bola. Pessoal, estamos aqui pra passar essa diquinha aqui, ó, ó, isso aqui é um 45 graus, vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, ó. Aí. Pessoal, isso aqui é um 45 graus, tá? Isso aqui é uma quina, ó, isso aqui é a área de serviço, é uma parede que vem de lá, uma parede que vai pra lá, que porta e tal. Aqui é aquela famosa quina de 45, esse material aqui é um porcelanato, não é aquele revestimento branco poroso não, é um porcelanato mesmo, tá vendo? Davi, pega um pedaço dele pra nós, o Davi vai pegar um pedaço dele, ó, ele é porcelanato mesmo, galera, ó, não é aquela base branca porosa não, isso aqui é porcelanato mesmo, tá vendo? E ó como é que ficou o 45, ó, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ó, ficou 100%, galera, ó. E qual que é a dica desse vídeo? A dica desse vídeo é o seguinte, quando a gente vai colocar essas peças aqui, o Davi foi pôr essas peças, o que acontece? Pra gente poder fechar o 45, pra ele ficar certinho aqui, o Davi, eu, a galera que trabalha com a gente, usa isso aqui, pessoal. A gente usa a fita, aí a gente puxa aqui, ó, a fita de lá, faz força na fita aqui, puxa pra quê? Pra essa parte aqui, ó, encontrar. Muitas vezes isso aqui é meio baulado, o que acontece? Você põe e aqui fica aberto no meio, ó, se você coloca a fita aqui, ó, você ajuda ela a ficar num lugar, fica perfeito, ó, aí fica bacana, bacana mesmo. Beleza? Aqui estamos usando os niveladores, ó, com a cruzeta, cruzetinha pra espaçar, nivelador pra travar as peças, tá ficando assim, galera, ó, show de bola, tá? Já sabe, né? Todas essas dicas, macetes de assentamento, a gente tem muitos passo a passo no curso Osulegista, curso que você vai aprender a assentar pisos e revestimentos por conta própria, pra fazer sua própria reforma, pra fazer seu próprio serviço na sua casa. E se você já é profissional da área, quer se especializar com todas essas técnicas e dicas que a gente tem, é só entrar aqui no link abaixo, curso osulegista.com.br. Em breve, pessoal, nessa obra aqui a gente vai passar um módulo inteiro, um módulo inteiro novo no curso, tá? A gente vai gravar nessa obra aqui, módulo sobre assentamento de bancadas, nichos, tá? De granito. Então aqui, não perca, se você não é aluno ainda, se inscreve, porque assim que a gente lançar esse módulo novo, o curso vai subir um pouquinho. Então se você ainda não é aluno, corre, pega o preço atual, que assim que eu lançar o módulo no curso, ele vai ficar com um valor um pouquinho mais caro, mas você não vai pagar nada mais por isso se você comprar agora. Então corre lá e adquira o seu curso. E todas as técnicas que a gente já tem estão lá. Além de tudo, lembre-se, o curso são as aulas gravadas e a assessoria. Você vai poder ligar pra mim, você vai poder mandar mensagem, você manda vídeo, manda foto da sua obra, e junto com você vou tirando as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos desses comentários, novos comentários pra uma nova tela. Valeu galera, abraço! Fui!